A CIDADE NO BRASIL Mostra a CIDADE NO BRASIL E isso vai vir aqui, quer dizer que é isso? Que vire até isso? E agora, tudo que vem é a 6 reais, né? E isso é 6 reais, só me... 6 reais parece... E é, o que é isso? Agora está aqui, sei que aí, E o que você quer dizer? É o que você quer dizer. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal